Olá! Hoje o trabalho é diferente. Vamos fazer um novo filme de animação e eu vou desenhar sobre a película, como esse filme aqui, que eu já comecei. A cada novo inscrito, eu desenho 24 frames, ou seja, eu desenho um segundo do filme, direto na película. Vai ser um filme sobre o pássaro guia do mel, da Tanzânia. Um pássaro que com a ajuda humana e o homem tendo a ajuda do pássaro também, chegam às colmeias de mel e deixam o ecossistema mais rico.